A língua portuguesa já é um idioma dificílimo, cheio de pegadinhas, né? Para complicar, nós temos aí um acordo ortográfico que foi aprovado em 1990 até 2016 para ser implantado. E para piorar, como se não bastasse, nós temos a internet derretendo a língua portuguesa. Como é que um professor de português se vira no meio de tanta confusão, né? Para tentar explicar e bater um papo delicioso conosco hoje aqui, o Sinuê é professor de ensino médio, de cursinho, Sinuê preto, é isso mesmo, querido? Tudo bem, Tânia. Exatamente. Professor de língua portuguesa, especificamente gramática. E essas regras aí, principalmente com base na ortografia. É, né? É muito difícil, não? É, o problema é que o brasileiro não tem um parâmetro, né? Ele não tem um alicerce linguístico. Quando, digamos assim, ele começa a familiarizar-se com a linguagem, ela tem essas alternâncias. O acordo sobre o qual você começou falando, ele gerou até muitos oportunistas, né? Que apareceram, ah, eu vou ensinar um novo método. Por exemplo, o hífen, ele é um tracinho maldito. Eu acho que essa aula do hífen eu faltei. Todo mundo faltei. Confesso que eu pesquiso, entendeu? E há pessoas que esnobam por saber uma regrinha de hífen. O trema. O trema, ninguém colocava. Quando se perdeu, quando se tirou o trema, todo mundo lamentou. Então, a menina, ah, eu gostava do trema. Eu falei, ah, liga pra ele, né? No Telegram. Liga pra ele. Procura o trema. Então, quer dizer, você ia aos açougues e à linguiça sem trema. Você ia pra birigui sem trema. Ninguém fazia um cheque de 50 colocando trema. Talvez você, eu, os mais preocupados e preciosistas da língua portuguesa. Então, quando se tiraram os assentos, as pessoas pensaram que ia mudar a pronúncia. Então, acharam que ia falar jiboia, hemorroidas, entendeu? Assembleia. E não, só tirou o assento. Mas, o pior de tudo, é a tentativa de uniformizar a linguagem. Então, você concorda com isso, professor? Não, eu sou totalmente contra. Entendeu? Porque, assim, eu não tenho nada com os países da Guiana. Não tenho nada com aquele povo lá. Angola, desculpa. Eu não tenho nada com esses países aí. E também não sei se, não sei de nenhuma notícia que me diga que existem grandes negociações comerciais. E outra coisa, por que eles não se adaptaram a nós, que somos um país maior? Exatamente, exatamente. Perfeito a sua colocação, perfeita. O Lázaro Ramos tem um programa chamado Espelho. Ele foi a Angola e levou um tradutor. O Filipão foi treinar Portugal depois do Penta Campeonato 2002. Ele afastou o Luiz Figo e o Vitor Bahia porque disseram, longe dele, esse velho que vai nos treinar. E o Filipão pediu para o cara traduzir fielmente o que os dois atletas haviam dito. Ele os afastou do time. Camisa é camisola, bola é esférico. O Filipão teve que ter uma adaptação da língua portuguesa de Portugal para treinar a seleção portuguesa. Com tanta preocupação em botar um time jogando direitinho, tem que se preocupar com a língua portuguesa. Você tem, no cursinho, por exemplo, você tem que ensinar em tempo recorde, né? Porque as pessoas vão ali atrás de conhecimento rápido para poder prestar vestibular, essas coisas todas. Quais são as peripécias, as gracinhas que você tem que fazer? Tem que se virar nos 30 lá para poder fazer com que as pessoas memorizem as regras. Tem algumas dicas, alguns macetes que nós ensinamos, por exemplo, é tormento para muita gente a crase. Primeiro, o folclore é que a crase é o acento, e não é. A crase é o encontro de dois as, que é marcado por um acento grave. Mas o brasileiro, como eu dizia, parece que ele não tem limite. Aí quando ele aprende a crase, ou pensa que é o acento a crase, ele já cria o verbo crasear. Professor, craseia aí ou não? Craseia. Sabe aquela coisa? Xeroca, página 8, né? Xeroca, você marca, né? É, então ele já vai criando. Então nós damos algumas dicas que você também conhece, como se a volta der dá, craseá, se a volta der dê, crase para quê? Expliquemos isso. Cheguei a Bauru, vou a Bauru, volto de Bauru, volto de, crase para quê? Agora, cheguei a Bauru do sanduíche, voltei da Bauru do sanduíche, já vai ter o acento. Então há pessoas que pensam que um A já serve para o acento, entendeu? Falei com Tânia a respeito de língua portuguesa, a respeito, crase. Sabe, não é assim. Morto a tiro, morto a quê? Aquela coisa horrível do Face, né? Bom dia a todos do Face. Aí o cara põe bom dia A e já põe o acento. Bom dia a alguém, mas cadê o outro A? Então por isso que não tem o acento grave de crase. E o tentamento do crase, quando você passa para o masculino, se for ao... Perfeito. Quando é no feminino, tem a crase. Eu me guio muito por isso. Agora é muito louco isso, né? Porque a gente aprende... Eu, minha mãe era professora de português, eu tive duas tias professoras de português. Nossa, sofreu aí. Uma delas, inclusive, que a minha madrinha, a tia Nair, o pessoal morria de medo. Ela dividia a turma, a classe em duas partes e fazia um debate de verbos. Chamada oral. Entendeu? Debate de verbo. Agora, se eu perguntasse para você, eu era da turma de cá, perguntasse para você o verbo. Eu aconjugo e não sei o que lá, no pretério, não sei das quantas. E você não soubesse responder, eu tinha que responder, porque senão as duas turmas... Gente, mas era um terror. A tia Nair era um terror. Só que hoje eu agradeço, porque... Você tem noção devido à linguagem. Já esqueci muitas regras, mas sei fazer, falar o português correto. Eu estava lecionando em Jaú, você conhece tão bem em Jaú, que querem que seja com H, né? Então é uma briga para manter o H. Porque o tradicional é o H. A cidade foi fundada por Jaú e o H, agora tiraram o H... O Iato tem o acento, por isso que o Bauru não tem, Bauru é o Cisto. Mas eu ouvi dizer que palavras indígenas não levam acento. Não, não, Jaú sem o H, com acento. Então, mas Jaú é a palavra indígena. Então, mas aí com o H ela fica indígena. Você a mantém com o H. É como se eu quisesse hoje que fosse o Bauru. Ah, tá, o Cisto. O Pasquale, uma vez eu ouvi ele falando sobre a nossa cidade, ele dizia que não é um ditongo, devemos falar Bauru, um hiato, porque é o Bauru. O Bauru é igual Piraju, Piraiu, que é peixe dourado, que é a minha cidade. Aqui é cesto de frutas, né? Não, Piraiu é cesto de flores. Então, aí você tem o quê? Por exemplo, o verbo, uma menina em Jaú respondia as perguntas sobre verbo. Aí eu falei, nossa, você sabe verbo, né? É que eu tinha chamado oral para uma professora tal e falou o nome da professora. E eu tinha medo, valia nota e tudo mais. Ela entrava com uma régua imensa, então eu já ia com medo da régua e medo do verbo. É bullying, hoje é bullying, hoje é bullying. Mas você sabe que nós ficamos até olhando para a lousa algumas vezes em pé, os alunos hoje estão no céu. E aí eu falei para ela assim, ó, mas veja bem, qual é o segredo? O segredo, toda linguagem, é você saber o que você está falando. Peraí, eu vou trabalhar com verbo. Primeiro verbo vem do latim verbo, que é palavra. Por isso que é rasgar o verbo, fazer um acordo verbal. Verbo é palavra. Então, olha só, por que pretérito? Porque é passado. Por que perfeito? Porque é acabado. E por que é indicativo? Porque é real. Então, ação real, passado e acabada. Entendeu? Ou seja, você tem que entender um pouco de etnologia também. Exato. Exato. Mas o pretérito, eles sabem que é passado. E perfeito, acabado. Agora, o imperfeito, você usa, ele é genial. O que seria da música da casa do Vinícius sem o imperfeito? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. A ideia é que você, ao ler a música, traga para o presente. Por isso que é imperfeito, ele é inacabado. Continua. Agora eu era herói, João e Maria. Não é agora eu sou. Era uma vez. Isso. Once upon a time. Era uma vez. João amava a Tereza, que amava a Maria, que amava... Entendeu? Amava, continua a amar. Amou? Acabou. Por isso que quando você vai contar alguma coisa, você fala assim, ó, eu tinha uma amiga em Piraju, você quer que eu vá com você a história. É genial isso. Maravilhoso. Futuro do pretérito. A Tânia se imagina o ano que vem em Cancun. 2015, fevereiro em Cancun. Ai, adorei essa ideia. Gostou, né? Então, uma boa sorte. Aí a Tânia vai a Cancun. Futuro, não é? Em relação a 4 de junho de 2014, quarta-feira. Aí a Tânia vai para lá. Futuro. A Tânia, quando voltar aqui, acordar ou se dirigir a comprar sua passagem, pensar nessa viagem, ela vai estar no presente, que é pretérito em relação a março de 2015. Então, é um futuro que volta a ser pretérito. Por isso que é desejo ou hipótese. Tânia, quer ir para Cancun? Seria ótimo. Gostaria muito. Condicional. É. É uma condição. Exato. Toda a hipótese. Desejos. Nas obras, isso é lindo. Mas nada substitui a linguagem, a leitura. Quando o pai sempre falou para ler, quando a avó sempre falou para ler, não foi uma mentira. Quando o professor implora para ler, hoje eles têm uma literatura de todos os tipos, tudo bem. Mas vamos ler também os clássicos, porque os clássicos mudaram pessoas, livros mudam pessoas. E essas bobagens que eu tenho ouvido por aí, de que nós temos que atualizar a linguagem de livros do Monteiro Lobato, pelo amor, pelo amor, porque aquilo nos remete a uma época, isso é história, a linguagem e a história da linguagem. É, há um dualismo, uma dicotomia, uma briga. Você concorda ou não? Não, eu gosto do Monteiro, aprendi muito com ele e quero que continue como é. O problema é que tem, por exemplo, já perguntei a professores de história, então para muitos Monteiro era um reaça. Monteiro Lobato era um reaça, preconceituoso e tudo mais. Sim, ele teve uma participação política na história do Brasil, com certeza. Então quando fala que Anastasia subia a árvore como uma macaca preta, ofende, para muita gente, principalmente hoje. Agora, isso é discutível porque... Eu adoraria subir uma árvore como uma macaca preta, porque eu sou uma lesa para subir a árvore, entendeu? Então, mas aí hoje é o que você falou há pouco, né? Nós brincavamos, todos nós tivemos apelidos. Hoje é um risco você brincar com alguém. Eu sempre chamei aluno de fofo e fofa. Hoje eu tenho medo que uma menina se sinta obesa. Se preocupe com isso? Que um garoto se sinta efeminado? Ou cantados também, né? É isso. O professor está me cantando, entendeu? Não, fofa, né? Se você fala querida, parece uma ironia e não o é. Então, você tem o quê? Um problema disso. Olha que curioso. São Paulo, o seu São Paulo, teve um jogador chamado Grafite, que está, acho que, na Alemanha, e que brigou porque um jogador desábato de um time argentino o chamou de macaco durante o jogo. E o cara aceita Grafite. Claro que tem uma semântica diferente, macaco e Grafite. Mas por ele ser magro, apelidaram de grafite, que na verdade é grafita, porque grafite é o desenho da parede e tudo mais, que brasileiros fizeram no Museu Tate em Londres. Tema de redação da Unesco 2011. Grafite, arte ou vandalismo? Então, como você me explica isso? A macaca preta eu vejo assim. O Monteiro Lobato quis cada vez mais enfeitar. Não falou assim, ó, preto é macaco. Eu não vejo assim. Mas é discutível. Esses dias eu vi na internet aquele bolo nega maluca, né? Isso. Bolo afrodescendente com problemas psicossociais. Não pode mais falar o bolo nega maluca. Perfeito. O pessoal na internet é muito bom. Muito criativo, né? Bom, por falar internet, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho falando um pouco sobre essa linguagem terrível na internet. Eu não consigo entender. Tem muitas coisas que a moçada escreve e eu decididamente não sei o que eles estão falando. A chacha dá uma sopa de letras aquilo, né? Isso. Então a gente vai querer saber, enquanto professor da língua portuguesa, o quão difícil é concorrer com esse rolo compressor que é a internet, que é irreversível, né? Não sai mais da vida da gente. E falar um pouquinho também da criatividade das letras dos nossos compositores brasileiros. É um instante só. Business volta daqui a pouquinho. Se você perdeu o primeiro bloco, calma, assiste ao segundo bloco e daqui a pouquinho você entra no www.redetvshop.com e você vai ter tudo o que você quiser lá. Você vai ver o business, o gourmet, ofertas maravilhosas, porque este é o canal 27 da NET, Rede TV Shop. Aqui você encontra as melhores ofertas, tanto para você que quer comprar, como para você que quer vender. Então sai daí que o business volta já já.